Chegamos novamente ao nosso canal, estava com saudade de vocês, ontem a gente não pôde colocar vídeo, noticiários aí para vocês, mas hoje chegamos com força máxima, já estava com saudade, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, muito obrigado a todos que já abriu esse livro, que já abriu esse vídeo e deixou o seu like, gente, é muito importante o like, porque o like ajuda a divulgar o nosso vídeo, então se tratando do caso da Lucilene, que é este caso que a gente vai abordar nesse exato momento, porque é uma bomba gente, é uma bomba, o caso da Lucilene, aparentemente, à vista, não tem o que falar, por quê? Porque a polícia fala que está no mais absoluto singílio, só que depois que trocou de delegado, criou uma expectativa imensa, enorme, não só para mim, mas para todos nós, será que, com a mudança de delegado, o caso da Lucilene agora anda de vez, o caso da Lucilene vai ser ilucidado de uma vez por todas, ou não? Mas, a verdade é que, nos bastidores, o caso da Lucilene está dando o que falar, porque, ela novamente revela algo surpreendente, mas ela quem, Léo? Se você assistir esse vídeo até o final, você vai saber quem é. Então, novamente, ela se pronuncia, e agora é com o Rezende. Léo, mas quem é o Rezende? Para quem não sabe quem é o Rezende, o Rezende é um dos peritos com quem foi contratado pela família Ferrari para ajudar nas buscas pela empresária. Então, o Rezende entrou no caso, faz um bom tempo, e o Rezende descobriu muitas coisas que ele não pode contar no prezado momento. Aí, essa mulher veio e agora foi para cima do Rezende. E eu quero mostrar para vocês aqui o que ela falou sobre o Rezende, e ela continua insistindo, na verdade, em falar com o Inverto Meola. A Inverto Meola, com certeza, está assistindo esse vídeo agora, e ela vai saber do que se trata esse vídeo. Então, ó, fique atentos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, e deixe o seu like, que é importante. Gente, comenta muito aqui embaixo, dê sua opinião. Vamos lá, gente, vamos ouvir essa bomba. Olha só, gente, olha o pronunciamento dessa mulher. Bombasco. Uma ordem sua, doutor Rezende, e eu boto essa senhora Ivete no lugar dela. Certo? Uma ordem sua. E eu coloco dona Ivete Meola no lugar dela, para que ela nunca mais venha querer se aproveitar, dar misérias dos outros e fazer inferno. Se ela não pode ajudar, ela, por favor, tem que procurar o lugar dela e parar de usar o seu nome, de um doutor respeitado, considerado, contra uma pessoa, a minha pessoa. Ai, ai, agora, doutor Rezende, vamos acabar com essa safadeza dessa senhora chamada Ivete Meola Ribeiro. Certo? Em primeiro lugar, dona Ivete tem que saber que eu tenho contatos pessoais com os peritas. As peritas? Em segundo lugar, eu não tenho nenhum perfil falso. Em terceiro lugar, eu tenho dois perfis, que é Frô Maria e esse, uma pérola, né, vou falar aí em brasileiro, uma pérola, a impérola. Dona Ivete Meola tem que procurar o lugar dela e saber que eu não tenho nada, nada a ver com ela e ela tem que saber que eu estou em contato permanente com os peritas, tenho o e-mail dos peritas, já me comuniquei com os peritas, faz um ano e meio que eu me comunico com os peritas, certo? Que estão resolvendo o caso de Lucilene, certo? Também é, faz um ano e meio que eu arrumei um advogado e mandei ele levar os meus vídeos tudo para as autoridades de Porto Ferreira, certo? É, dona Ivete, a senhora tem que saber que eu também já mandei todos esses vídeos para os peritas que justamente estão com o caso de Lucilene, certo? E a senhora tem que saber que eu não tenho nenhum perfil falso e tudo que eu escrevo, eu assumo. Uma coisinha a mais que a senhora tem que saber, dona Ivete Meola, é que eu não devo nada, nem a senhora, nem aos peritas e nem à polícia, e sim à família, satisfação. E quando a família de Lucilene estiver pronta para me dar resposta de tudo isso que eu encontrei, vai ser a família e não à senhora, certo? Então, passe bem mais uma vez e fique sabendo que se caso algum de uns peritas que está no caso de Lucilene tiver alguma coisa para falar comigo, tiver algum desentendimento para falar comigo, eles mesmos vão me procurar, vão se pronunciar. Então, a senhora, mais uma vez, dona Ivete, tenha vergonha. Aí está, gente, tem mais, hein? Vão deixando o like aí, seu comentário. Tem mais. Não terminou. Vamos ver o que ela tem a dizer. Ela vai dar continuidade ao pronunciamento. E vocês poderão ver que ela já começou aí colocando o resende, o doutor resende. Ela chama de doutor. E para chamar peritos, ela chama peritas. Coisa assim. Então, ela... Na proporção, gente, que ela está falando, ela está mostrando algumas imagens. Por isso que está em silêncio. Ela está mostrando algumas imagens, apontando com o dedo. E eu vou mostrar para vocês aqui. Ela está apontando com o dedo ali na testa da Márcia. Olha só essa cena aqui. Essa é a Márcia. E o dedão da mulher ali. Na testa da Márcia Ferrari. Não sei o que é que aquele dedo está fazendo na testa da Márcia. Então, vamos ver o que ela tem a dizer aqui, a Márcia. Ela colocou a Márcia falando. A Márcia, onde ele trabalhou, que ele foi gerente. Está falido lá. Veja, a ela também. Isso aqui vocês tudo podem ver. Mas eu quero que vocês vejam como é que essa senhora está com a cara. Sem falar aqui, né? Sem falar aqui, porque aqui nela arrancaram os cabelos dela. Olha, gente, um detalhe. A Ivete Meola havia dito que essa mulher, ela estava colocando manchas no corpo de toda a família para insinuar. Eu acho que a palavra é essa. Ou colocar a culpa, de alguma forma, na própria família. Quando ela coloca algumas manchas roxas no corpo de toda a família, ela está querendo dizer que houve uma luta corporal com a Lucilene. E se a família está com roxas, é porque foi a própria família que deu um sumiço na Lúcia. Ela quer dizer isso. E a Ivete Meola se pronunciou sobre isso e ela havia parado. Só que ela começou de novo, apontando para a testa da Márcia, dizendo que está faltando cabelo, que tem uma mancha na testa. Enfim, vocês vão ouvir. Ela continua colocando aqui imagens da Bruna também. Imagem da Bruna. Vou mostrar para vocês aqui. Uma imagem da Bruna. Essa é a Bruna. Ela colocou a Márcia, agora a Bruna. Eu não sei o que ela está pensando em colocar aí, mas vamos ver, né? Vamos ver. Agora colocou a Gisele. Veja. Primeiro, elas dizem, em uma situação, elas dizem que alguém encontrou esse saco e denunciou para elas. Certo? Aí, aqui e agora, o que é que elas dizem? O que é que elas dizem que elas encontraram? Vocês estão vendo aí onde é que a gente pega os mentirosos? Vamos continuar. Eu pedi apoio da polícia. Eles falaram que vinha depois do almoço. Até agora, ninguém apareceu aqui. Eu deixei o telefone. Pois é, então está aqui. Aqui, onde é o fim delas? Estão vendo vocês? Está aqui o fim delas é esses. Na rua, sem casa, sem filho, sem marido, sem nada na vida. E são chamadas, apelidadas de quê? Do que Dona Ivete Meola está me apelidando, tá bom? Mas, como é que se diz? Para tudo isso, Deus também fez a justiça. Ó, gente. Algo curioso aqui que eu quero mostrar para vocês. Não pode passar, não. Um batido, não. Vamos ver se vai dar para mostrar, gente. Sentir prazer. Não venha sentir o orgasmo. Uma vez. E se elas se rebeliar, aqui é o fim delas. Estão vendo vocês? Está aqui o fim delas é esses. Na rua, sem casa, sem filho, sem marido, sem nada na vida. E são chamadas, apelidadas de quê? Do que Dona Ivete Meola está me apelidando, tá bom? Sabe que nos próximos... Sim, nós estamos esperando os seus próximos vídeos. Para que a gente coloque um final, um ponto final nessa sua safadeza, tá entendendo? Aí nós vamos realmente descobrir. Não vai ser eu mais que vou ficar aqui fazendo videozinho, falando. É, não, pilantrona. Vai ser a polícia que já sabe mais ou menos quem tu és, o que tu faz e do que tu vive. Estava ouvindo outra coisa. A polícia não tem nada a ver comigo, Ivete. Nada. Tu estás ouvindo um tempo que a polícia agora tu, Ivete, tu deve. Ela está dando um recado para a Ivete. E eu vou mostrar que tu deve. Ora, eu vou contar as pilantragens. Ó, ela está dizendo que a Ivete deve. Ela está aqui olhando um vídeo da Ivete, que a Ivete fez sobre ela. Então ela está revoltada por isso. Está assistindo o vídeo e ao mesmo tempo comentando e dizendo que a Ivete vai pagar. Que ela vai provar para a polícia que a Ivete tem algum envolvimento. Que ela está... É o que ela está querendo dizer aqui, certo? Vamos lá. Aham, sim. Aqui, ó. Está bem escritinho aí. Não tem só esse aqui, não. É um e-mail bem grande. Viu? É como se fosse uma carta que eu escrevo. O que era que fizeram com o Anderson. O que foi que a família de Pernambuco fez com o Anderson. O que foi que a tia de Anderson fez com o Anderson. Vendeu a casa dele. Entendeu? Depois da mãe dele morrer. O que ela não era para ter feito. Depois Anderson se casou com a minha filha. Depois eles queriam tomar tudo que era da minha filha também. Que o pai dela deixou para eles. Aí eu peguei. Meti um advogado. Fiz. Foram sete anos de processo. Até que o dia o juiz viu quem era que comprava. Quem era que pagava. Quem era que trabalhava para mandar dinheiro para construir tudo ali. Que a senhora viu. A senhora ali só viu uma parte. Uma parte. A outra parte a senhora não viu não. Dona Pilantra. Fala aí. Fale. Lá em Pernambuco. Sim. Sou pernambucana. Venho de Pernambuco. Nunca menti para ninguém. Nunca falei para ninguém. Uma coisinha. A senhora sabe. Que eu como é que se diz. É no meu primeiro vídeo. Como é que eu estou me escondendo dona Ivete. Pilantra. Hein Pilantra. Como é que eu estou me escondendo. Se eu estivesse me escondendo. Pilantrona. De tudo. A família. De quem mais fosse. No meu primeiro vídeo. Eu já não tinha botado fotos. Né. Pilantrona. Safada. Fala aí. Fala. Misericórdia. Sim. Vete. Sim. Vete. Vai ter processo. Quem caluniar. A família. Sem provas. Vai ter processo. Quem caluniar. O Vanderlei. A Elane. Sem provas. Vai ter processo. Sim. Ó gente. Vocês podem ver aí. Que ela disse. Que quem caluniar. O Vanderlei. E a companheira dele. Vai ter processo. Ou seja. Ela está defendendo. Ele. E. A mulher. Do principal suspeito. Só que se ela for processar. Ela tem que processar. O Brasil todo. Todo. Porque é o Brasil. A metade do Brasil. E fora dele. Que está falando. Que o culpado. É ele. Então. Ela está dizendo aqui. Para a Ivete. Uma ameaça. Vamos lá. No final. Vai ser processo. Que eu acho que. Não vai ter mais nem lugar. Gaveta para guardar. Pilantra. Diz aí. Vai. E o teu. Está se aproximando. Eu já te falei. Mais uma vez. Que tu venha falar. Que eu sou. Aquilo. Né. Que tu escrevesse. Que tu botasse chapéuzinho. Que tu fizesse tudo isso. Fica sabendo. Pilantra. Tu vai também. Levar um processo. Olha. Já está tudo arrumadinho. Tudo prontinho. Nós só está. Esperando os teus próximos vídeos. Pilantra. Fala aí. Agora vai ter que pular na panela. Igual pipoca. Pular na panela. Igual pipoca. De que Ivete? Na tua panela Ivete. Vamos ver quem é que vai pular. Realmente na panela de sopa quente. Se é eu. Uma panela de sopa quente. Vamos ver Ivete. Futuramente. Fala. Claro que a família está mesmo cicatrizada. Sim. Está cicatrizada aí velho. Sim. Ele veio e teve diálogo. Ele não foi. É que a tia está desesperada. Ela é uma mãe. Agora vê se ela tem condição de agredir alguém. Olha só. Olha só. Olha só. E a gente sabe que Wanderlei entregou a chave e não colocou os pés aí. Nunca mais. Bandido. Até a roupa dele ficou aí que ele não foi mais nunca buscar. É com a pisa que ele levou de vocês. Ele não tinha mais força para voltar aí. Né bandido? Olha gente. Ela está chamando esse rapaz aqui de bandido. Eu não sei quem é esse. Confesso que eu não sei quem é. Não sei se é membro da família ou é amigo. Ela está chamando esse cara aqui de bandido. E disse que esse cara aqui deu uma pisa no bandido. Olha esse rapaz aqui galera. Ela disse que esse rapaz com uma galera aí deu uma pisa no bandido. Eu não sei o que é que essa mulher tem. Eu não sei. Vamos lá. Terminar o áudio. Terminou gente. Ela disse que esse rapaz deu uma pisa no bandido. Deleiro. Então gente. Tá aí. O áudio dessa mulher é um tanto engraçado. Mas é aí. Então a Ivete Meola se prepara. Que essa mulher aí ela não está de brincadeira. Só que a Ivete. Ivete a boca quenta. A Ivete. Tem como se defender de sair Tá bom, gente? Então, se você achou interessante esse pronunciamento Deixe aí o seu like, que é muito importante Se inscreva no canal e até mais, gente Até o próximo vídeo A gente vai vir com mais novidade, tá bom? Um abraço, fique com Deus E até mais